Bom, então nós vamos continuar cantando o amor Vamos aí disparar o César Pinheiro, o Lutinho, Elton Mideiros, Hermínio Belo e Zé Kett Vamos cantar Samba de Minas da área, obrigada Que nunca cicatrizam, ao menos amenizam Que a vida não amenizam, que a vida do combina Arrasa e arruina, depois passa por cima Arrasa e arruina, em busca de um problema Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos não tem quanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal E o coração precisa Ao menos ameniza Que a vida não ameniza Que a vida não domina Arrasa e arruina Depois passa por cima Arrasa e arruina, em busca de um problema Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Uma, qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Quem irá pousar no meu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá Me pergunta toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão floridos Tudo faz presente mesmo Esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, 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 lá... Aplausos